Eu tive uma mulher linda, ela é uma mulher decente, Só tem uma coisa ruim, ela é muito valente, Ela me batia quase todo dia, mas eu não me importava, Porque só ela me trazia alegria. Eu não esqueço, dos nossos bons momentos, Ela me fazia feliz, da cama ao alimento. Eu não esqueço, de toda a família reunida na mesa, Tereza, a mulher da minha vida, é a Tereza. Oh Tereza, por que você não quer me ver? Oh Tereza, você não me quer mais, mas eu gosto de você. Oh Tereza, mulher da minha vida, minha musa, minha princesa. Oh Tereza, venha beber comigo, eu pago a despesa. Oh Tereza, ela me batia quase todo dia, Eu não esqueço, dos nossos bons momentos, Ela me fazia feliz, da cama ao alimento. Eu não esqueço, de toda a família reunida na mesa, A mulher da minha vida, é a Tereza. Oh Tereza, por que você, não quer me ver? Oh Tereza, você não me quer mais, mas eu gosto de você. Oh Tereza, mulher da minha vida, minha musa, minha princesa. Oh Tereza, venha beber comigo, eu pago a despesa. Oh Tereza, oh Tereza, por que você, não quer me ver? Oh Tereza, você não me quer mais, mas eu gosto de você. Oh Tereza, mulher da minha vida, minha musa, minha princesa. Oh Tereza, venha beber comigo, eu pago a despesa. Oh Tereza, venha beber comigo, eu pago a despesa. Oh Tereza, venha beber comigo, eu pago a despesa. Nova, turbinada, e funciona a óleo. Um certo dia fui ao trabalho, e passei no posto para abastecer. A frentista era uma morena linda, eu fiquei a tremer. Meu Deus, que morena bela, o que fazer pra ficar com ela? Ela será a razão do meu viver. Meu Deus, que morena bela, não posso mais viver sem ela. Ela será o meu sol no amanhecer. Morena linda, tu és a musa do petróleo. Dona do meu coração, venha logo colocar meu óleo. Morena linda, tu és a musa do petróleo. Dona do meu coração, venha logo trocar meu óleo. Dona do meu coração, venha logo trocar meu óleo. Eu comprei uma picape nova, turbinada e funciona a óleo. Um certo dia fui ao trabalho e passei no posto para abastecer. A frentista era uma morena linda, eu fiquei a tremer. Meu Deus, que morena bela, o que fazer pra ficar com ela? Ela será a razão do meu viver. Meu Deus, que morena bela, não posso mais viver sem ela. Ela será o meu sol no amanhecer. Morena linda, tu és a musa do petróleo, dona do meu coração, venha logo colocar meu óleo. Morena linda, tu és a musa do petróleo, dona do meu coração, venha logo colocar meu óleo. Morena linda, tu és a musa do petróleo, Dona do meu coração, venha logo trocar meu óleo. Venha logo colocar meu óleo. Venha logo trocar meu óleo. Eu só quero assistir, Eu só quero você, é mais nada Eu só quero você, é mais nada Não me engana Vem, beleza humana Fica ao meu lado Preciso de amor Outra cena Somos dois poemas apaixonados Precisamos sonhar Mil e uma noites de amor Você chegou Você chegou amor Mil e uma noites de amor Você chegou Você chegou amor Eu só quero você, é mais nada Eu só quero você, é mais nada Vida humana Em outra vida humana Que bom seria Um dia nós dois E na cama A beleza humana Sonho ao teu lado Preciso de amor Mil e uma noites de amor Você chegou Você chegou amor Mil e uma noites de amor Você chegou Você chegou amor Eu só quero você, é mais nada 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 Hoje está tudo mudado As pessoas só pensam em curtir Não acreditam no Criador Só pensam em tudo destruir Os poderosos destruindo A floresta amazônica Para seu lucro subir Apareceu uma tal de pandemia Virou de todos alegria Virou de todos alegria E tudo parou aqui Deus vem de piedade Derrame a sua bondade Derrame a sua bondade Derrame sua bondade E já precisamos doar Precisamos doar Precisamos dele Pra respirar Precisamos doar Precisamos doar Precisamos doar Precisamos dele pra respirar Música Apareceu uma tal de pandemia Tirou de todos a alegria E tudo parou aqui Deus tem de piedade Derrame a sua bondade Derrame sua bondade E já precisamos doar Precisamos doar Precisamos dele pra respirar Precisamos doar Precisamos dele pra respirar Precisamos doar Precisamos doar, precisamos dele pra respirar Precisamos doar, precisamos doar Precisamos dele pra respirar Precisamos dele pra respirar Meu bem, meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvido a maldades alheia E creia Sua escupidez não lhe deixa ver Eu te amo Meu bem Meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você também vai ficar sozinha Eu sei porque Sua escupidez não lhe deixa ver Eu te amo Eu te amo Quantas vezes Eu tentei falar Que no mundo Não há mais lugar Pra quem toma Decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas pense outra vez Meu bem Meu bem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu bem Meu bem Sua incompreensão Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor Que o meu amor É bem maior Que tudo Que existe Sua escupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo Que eu te amo Quantas vezes Eu tentei falar Que no mundo Não há mais lugar Pra quem toma Decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas pense outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo 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 Nas minhas noites Nas minhas noites De angústia e solidão Eu vou abraçar Recordar o que passou Andando em silêncio Entre as plantas do jardim Eu sinto Eu sinto em tudo Eu sinto em tudo A presença do amor Eu sinto em tudo De vez em tudo Eu sinto 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 em tudo Todas as frases que eu queria te dizer Você trocou a nossa praça tão bonita Pelo conforto dos motéis lá da cidade Você quer a toda riqueza que sonhou Mas certamente não terá felicidade Enquanto isso vou vivendo de lembranças Vou recordando as minhas noites no jardim A esperança é a última que morre Quem sabe um dia você vai voltar pra mim Sentado na praça eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus até quando Isso vai ser assim Sentado na praça Eu fico sem graça Olhando os casais que passam por mim Parece um castigo Eu penso comigo Meu Deus até quando O que vai ser assim Eu penso que você vai voltar pra mim 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 Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua O encontro casual Você me perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Que estavam presos por dentro Eu queria Só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Uma cadeira de rodas É apenas O seu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor Muito um pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como outro qualquer Me respeito como mandam as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender Com preconceito você me vê Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito você me vê Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falhei dos meus sentimentos Que estavam presos por dentro Eu queria Só um minuto Mas quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito você me vê Como talvez Como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Eu te conheci pela manhã Andando na praia de Itapuã Eu te beijei pela manhã Andando na praia de Itapuã Itapuã pela manhã Eita menina que beijo Bom, 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 bom Eita menina que beijo Bom, 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 bom Sabor de cereja com a vela Bom, 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 bom Eita menina que beijo Bom, 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 bom Sabor de cereja com batom marrom Você estava comendo maçã E a boca de batom Sabor de cereja com avelã Eita menina que beijo bom Bom, 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 bom Eita menina que beijo bom Bom, 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 bom Sabor de cereja com batom marrom Você estava chupando bombom E a boca de batom Sabor de cereja com avelã Eita menina que beijo bom Bom, 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 bom Eita menina que beijo bom Bom, 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 bom Sabor de cereja com avelã Bom, 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 bom Eita menina que beijo bom Bom, 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 bom Sabor de cereja com batom marrom Eu te conheci pela manhã, andando na praia de Itapuã Eu te beijei pela manhã, andando na praia de Itapuã Itapuã pela manhã Sabor de cereja com batom marrom Transcrição e Legendas Pedro Negri Todo dia ao amanhecer Quanto mais eu tento te esquecer Mas me lembro, não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui do meu peito De que jeito? Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Me ver assim Você está grudada em mim Se você está grudada em mim Se você ainda quiser Se você ainda quiser voltar Não tem hora Eu não aceito Ficar desse jeito Qualquer jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil 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 Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. Você está grudada em mim. Não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. E o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores deve haver isso. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa descansa. E o sentido da vida encontrar. Ninguém sabe dizer quando a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de revelar os seus segredos. O sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de revelar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Quem ama nunca sente medo de revelar os seus segredos. Quem ama nunca sente medo de revelar os seus segredos. Quantos segredos traz o coração de uma mulher. Quem ama nunca sente medo de revelar os seus segredos. Não é triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de revelar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de revelar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar. Dinônimo de amor é amar. Quem ama nunca sente medo de revelar os seus segredos. Quem ama nunca sente medo de revelar os seus segredos. Do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser mais forte Ninguém sabe dizer Onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De revelar o seu segredo Se nome de amor é ama O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De revelar o seu segredo Se nome de amor é ama Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Se nome de amor é feito de paixões Não sabe quem vai machucar Sou um ser humano Sou um ser humano Que precisa sonhar Antes de ir trabalhar O que será O que será? O que será ? O que será ? O que será ? O que será, o que será, quem viver verá, ouço o que dizem as palavras, mesmo quando não dizem nada. É que a vida não teria sentido, se você não estivesse comigo, e juntos não há nada a temer, porque todo aquele que dá, era o que receber. É inútil nada contra a corrente, e afinal quem decide é o coração, o que será, o que será, o que será, quem viver verá. E não há nada, que não se acaba, quando toda estrela é você, 24 horas por dia, num céu que já não cabe mais em mim. E juntos não há nada a temer, porque todo aquele que dá, era o que receber. É inútil nada contra a corrente, e afinal quem decide é o coração, o que será, o que será, quem viver verá. O que será, o que será, o que será, quem viver verá.